Olá, tudo bem? Vamos começar o programa Lira em Pauta. O meu, o seu, o nosso programa, né? E hoje temos o assunto palpitante aqui para nós discutimos. Imposto de renda, declaração de imposto de renda. Para isso trouxemos uma pessoa especial. Conhece como ninguém sobre o assunto. Informação dela. Bacharel em Ciências Contábeis, 1998, para a FMU. Pós-graduado em Administração Contábil Financeira, no ano 2000, pela FAAP. Mestrado em Administração de Empresas com ênfase em Gestão, em 2003. Bacharel em Direito, em 2007, pela Uniban. Pós-graduando em Direito Tributário da Más de Jesus, no 10 de 2019. Pós-graduando em Direito Empresarial. Brincadeira, não é fácil não, né? Experiência profissional. Vamos lá. Atua desde 2000 na área contábil como autônoma, na realização de toda a rotina contábil e financeira empresarial, que compreende os lançamentos das operações de administração do departamento pessoal fiscal e contábil, com apuração de impostos e entrega de obrigações acessórias aos órgãos públicos. Presta serviço de assessoria, auditoria e consultoria contábil, tributária e trabalhista para pessoas físicas e jurídicas. Proporcionando à empresa uma melhor visão de sua gestão empresarial e mercadológica. Olha, gente, esta pessoa que eu vou apresentar para vocês é a nossa jovem contadora, Sibélia Cristine Gomes. Seja bem-vinda ao nosso programa. Estamos à sua disposição e gostaria realmente que você pudesse realmente fornecer ao nosso público, tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas que eles tenham na Declaração de Imposto de Renda. Seja bem-vinda, Sibélia. Obrigada. Podemos começar? Sim. Preparada? Preparada. O programa não é o do Rony Volta ou do Seu, mas esse programa é seu. Obrigada. Tá bom? Então vamos lá. Quem precisa declarar Imposto de Renda? Muita gente. A Receita espera, em média, entre 27 a 28 milhões de declarações de Imposto de Renda este ano. As pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, são obrigadas a declarar Imposto de Renda. Rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, o que seriam rendimentos isentos? Seriam rendimentos de caderneta de poupança, aposentadoria, parte isenta de aposentadoria, rendimentos opcionais que as empresas normalmente proporcionam como ajuda de custos. Isso normalmente é uma parte relevante que vem no informe. Mas alguns, por exemplo, tem dividendos empresariais. Então você tem cotas na empresa que te dão dividendos que são ganhos de capital das ações. São lucros que são divididos entre os sócios no valor superior a R$ 40 mil, bens e direitos acima de R$ 300 mil, o que seriam isso? Casas, apartamento, ações, aplicações. Terrenos também? Terrenos. Qualquer tipo de bem, seja ele imóvel, imóvel, veículo. Às vezes a pessoa não tem uma casa, mas tem um carro muito caro ou recebeu de uma herança um carro muito caro ou um bem. O que você vier a adquirir com valor superior a R$ 300 mil de bens, isso em 2018, nós estamos falando em 2018, para declarar em 2019, seriam bens e direitos superiores a R$ 300 mil. Perfeito. Nós temos também ganhos de capital. Então qual que é o ganho de capital? Quem faz muita movimentação em bolsa de valores necessita ser feita a declaração de imposto de renda. Outra pessoa que é muito importante de ter conhecimento é quem optou pela isenção do pagamento do imposto de renda sobre a venda de algum imóvel. Porque o que acontece? Nós temos um lucro de capital em cima das negociações em bolsa e nós temos um lucro de capital em cima da venda de imóveis. Perfeito. Certo? Existe a possibilidade de você se isentar? Sim. Desde que quando você vende o seu imóvel, aquele seu imóvel é o único, eu só tenho aquela casa, eu vendi aquela casa, eu tenho 180 dias para comprar uma casa nova. Certo. Se eu comprar uma casa nova num período de 180 dias, eu usei a isenção, eu não pago os 15% de lucro de capital, de ganho de capital da venda do imóvel. O que é esse lucro de capital da venda do imóvel? Eu comprei um imóvel por um valor e vendi por outro valor. Essa diferença do valor de compra para o valor de venda seria o ganho de capital, aonde seria aplicado 15%. Essa seria a vantagem, então, na declaração do imposto de renda para a pessoa isento? Não, não. Não. Isento é outra situação. Isso é quem, por exemplo, não quer pagar o imposto, não é não querer. Eu tenho um imóvel, uma casa, e eu quero negociar essa casa, eu quero vender essa casa para você. Certo. Mas eu só tenho ela, então eu tenho duas opções. Ou eu recolho 15% do meu ganho de capital, que é a diferença entre o valor que eu comprei a casa para o valor que eu vendi, ou eu pago esse lucro até o 30º dia do mês seguinte, o último dia útil do mês seguinte, ou, então, eu faço a opção da isenção desse imposto. Só que para eu conseguir essa isenção, eu tenho algumas condições. Quais são as condições? Uma, ser meu único imóvel, entendeu? E outra, em 180 dias eu tenho que comprar outra casa. Ah, perfeito. Se caso exceda esse prazo de 180 dias, aí você tem que recolher os 15% retrativos. E quais as vantagens, então, de se fazer a criação de imposto de renda, mesmo sendo isento? Então, isso... Tem vantagens? Tem, depende. Depende da situação. Então, vamos lá, Doro. Vamos lá. Por quê? Se eu tenho uma... Eu sou um microempreendedor individual, e eu preciso e tenho o objetivo de fazer um capital de giro, pedir um capital de giro para o meu MEI, ou eu quero fazer um financiamento imobiliário pessoal, quero comprar uma casa, eu quero fazer um financiamento bancário, até para um crédito de um imóvel, de um carro. O primeiro documento que o banco te pede, ou até a construtora, ou a financeira, é a declaração de imposto de renda. Se eu não tenho a declaração de imposto de renda... Nada, perfeito. Eu fico numa situação que... Ah, eu declaro como isento. Então, eles pedem a movimentação bancária. Se não tiver uma movimentação bancária, por exemplo, um pequeno comércio que paga o seu fornecedor com dinheiro, ele recebe em dinheiro. Vamos pensar na cafeteria. Ele recebe em dinheiro e ele paga o fornecedor dele com dinheiro. Esse MEI, ele não tem uma circulação de dinheiro na conta corrente. Então, a pessoa, quando ele vai tentar um crédito para um financiamento, ele acaba não tendo... Ou, assim, até tem, mas é mais difícil o acesso. Entendeu? Perfeito. Então, se ele faz a declaração de imposto de renda informando quais foram os valores, mesmo sendo isento, isso vai fazer o quê? Com que ele apresente, tipo, olha, eu tenho a renda a menos de R$ 28 mil, mas eu tenho um patrimônio menor do que os R$ 300 mil, mas eu tenho alguma coisa que pode proporcionar, às vezes, um crédito que seja relevante ao banco. Sibeli, como declarar os ganhos de capital, por exemplo, que o nosso produtor do programa aqui tem muitas ações na Bolsa de Valores. Uau! Como é que ele vai fazer isso? Então, são vários passos, né? Porque as ações, ela é um bem patrimonial. Perfeito. Então, você vai ter que declarar título de ações por ações, né? Individualizadas, quantidade por valor de mercado no último dia do mês, ou seja, a posição das ações no dia 31 do 12, tá? Então, na ficha de bens e direitos, você vai colocar o que você tem em patrimônio, que é a sua carteira. Perfeito. Aí, você tem que lançar nos isentos, se você recebeu durante o ano algum dividendo, que seriam os lucros, a divisão de lucros dessa empresa, então, às vezes, você tem essas ações há muito tempo na sua carteira, então, você recebe esses dividendos. Perfeito. Então, você vai lançar na ficha de isentos. Certo. Né? E também tem a questão dos juros de capital próprio, que é lançado nos exclusivos, então, na tributação exclusiva. Mas essas informações vêm todas na nota de corretagem, então, é importantíssimo, na hora de fazer a declaração, você comparecer com as notas de corretagem das ações. Que legal. O Bosch está sabendo disso já, porque era um grande aplicador na Bolsa de Valores, que vai tomar os cuidados devidos, né? E que tipo de cuidados... E tem as questões dos day trades, né? É, né? Tem a individualização do ganho de capital lá atrás, lá embaixo, tem uma outra ficha individualizada, onde você vai lançar o que é day trade e o que é operação comum. Perfeito. Individualizado mês a mês. Que isso aí vai acompanhar a sua planilha de negociação. Normalmente, essa situação é mais para quem opera como home trade residencial, né? Quem faz a... Dá a Bolsa de Valores o seu trabalho, o seu ganha-pão. Aí é mais rotineiro essa situação. Perfeito. E que tipo de cuidados o contribuinte deve tomar? Quando for fazer uma declaração de preço do reino. Qual o maior... Aquele cuidado que você acha que é específico. Todos. Todos. É muito importante o contribuinte separar todas as... Todos os documentos. Todos. Por quê? Hoje, todas as informações estão sendo cruzadas. Qualquer informação de centavos que você coloque na sua declaração de preços de renda, independente de título, seja de rendimento, seja de isentos, são cruzadas. Então, a receita vai te dar como pendência. Então, tenha sempre à mão todos os informes de rendimento, como todos. Existem pessoas que apenas têm um vínculo trabalhista. Só trabalhou numa empresa como assalariado. Mas ele tem uma pequena casinha alugada. Ele vai precisar do informe de rendimento desse aluguel. Mas ele tem também... Olha, ele tinha um segundo emprego também. Então, eu preciso do informe de rendimento dessas três operações. Caramba! Exatamente. Então, todas as rendas tributáveis são lançadas. Então, é muito importante. Isso é um dos casos de omissão de renda. Porque as pessoas esquecem de... Por exemplo, Ah, eu trabalhei um mês numa empresa. Fui demitido em janeiro. Cumpri o aviso prévio em janeiro. Fiz minha rescisão. E aí, eu comecei a trabalhar em março, na outra empresa. Eu só pego o informe de rendimento dessa empresa de março pra frente. Entendeu? Mas o que acontece? Gera a pendência do rendimento da outra empresa. Tá bom. Então, é importantíssimo esse tipo de situação, de que ela tenha todos os informes de rendimento. Extratos bancários de informação do dia 31 de 12 de 2018. Se tem operações com bolsa, as notas de corretagem pra que sejam lançadas corretamente. Posicionamentos patrimoniais. Entendeu? Hoje em dia, existem algumas mudanças aí. A declaração do ano passado, ele já vinha exigindo algumas outras informações. Quando a gente fala em patrimônio. Perfeito. Então, eles pediam assim. Ainda esse ano não gera pendência, tá? Mas acredita-se que dentro dos próximos dois, três anos, já vai gerar pendência. Se não tiver preenchido, não vai conseguir fazer o envio. Vai impedir o envio. Isso aí. Vamos tomar uma água. Daqui a pouco a gente retorna com a Sibeli, que vai dar mais explicações pra gente sobre Declaração de Imposto de Renda. Até mais. Mais um minuto do Direito aqui na BCC. A pergunta é, posso fazer o inventário do meu pai em cartório? Resposta, pode, desde que atendidos a alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa pros herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Pra que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas. Então, deve existir um acordo entre as partes. Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito? O falecido não pode ter deixado testamento. Ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial é mais barato, ele é mais rápido, ele pode ser feito em qualquer cartório de notas. Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia, uma outra casa no Rio Grande do Sul. Posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos esses três requisitos. Partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento. Ok? BCC Television, até a próxima! Já estamos de volta com a doutora Sibeli Aguiara. Esquece, doutora não. Contadora, contadora Sibeli Aguiara, estamos aqui com ela. E vamos prosseguir nessas informações que são preciosas para o contribuinte que vai fazer a Declaração de Impulso e Ender 2019. Sibeli, posso optar por débito em conta corrente? Pode, pode. Mas tem uma situação diferente. É assim, você pode optar pelo débito desde que a primeira parcela, se você quer que o débito da conta corrente aconteça já na primeira parcela, que vem esse dia 30 de 4 de 2019, você tem que enviar a sua declaração até o dia 31 de março. Aí você está fazendo a opção de que todas as demais parcelas serão em conta corrente. Agora, se por exemplo, você entregar a sua declaração a partir do dia 1º de abril, você fizer a opção de débito em conta corrente, ele é válido, mas ele só começa a ter a validade a partir de maio, da parcela de maio do dia 30 de maio. Entendeu? Que seria a segunda parcela. Uma curiosidade. A primeira tem que ser paga em dar. Os idosos têm prioridade na devolução? Tem. Mesmo se fizerem no último mês? Tem, mesmo que fizerem no último dia. O idoso, pelo estatuto do idoso, a prioridade dele é junho. Então, quando você tem acima de 65 anos, você passa na frente. Ou doenças terminativas, doenças... Tem, tem prioridade. Tanto que você consegue identificar, se você tem alguma pendência na sua declaração como idoso, muito mais rápido. Porque se chegar em junho, que é o 1º lote, não sair a sua restituição, você já sabe que deu problema. E o contribuinte, ele pode doar o imposto devido? Então, pode. Também existe esse ano, é uma das novidades, é uma página específica para isso, dentro de um item. É, não, é um item... O item é... É, dentro do programa, ele tem um item, que é a UECA, né, para a doação da criança ou adolescente. Você pode escolher a autarquia que você quer, né, se você quer doar em instância nacional, federal, estadual ou municipal. E aí você faz como? Você escolhe lá, eu quero o estadual, você escolhe o estado, entendeu? E automaticamente abre, vai para o fundo direcionado do estado que você quer. Então, eu posso morar em São Paulo e, de repente, doar uma parte, não é toda, é uma parte, uma pequena parte do meu imposto devido para o... Vamos supor, para Alagoas, para o Nordeste, para o estado do Nordeste. Pode fazer. Já em compensação, em municipal também, você pode escolher um outro município, você está aberto para fazer essa doação para a região que você quiser, seja em esfera nacional ou estadual ou municipal. Vamos dar uma reforçada, quais são as novidades do Imposto de Inhante de 2019? Então, as novidades, é muito importante que os pais de crianças menores de 8 anos se atenham ao CPF, porque até o ano passado, crianças até 8 anos eram isentas de lançar o CPF na declaração. Hoje, na declaração de 2019, é obrigatório qualquer idade, porque a partir do momento do nascimento, quando você registra a criança no cartório, ela já sai com o número de CPF dela. Então, hoje, você não consegue enviar a sua declaração se você não colocar o número de CPF do dependente. Isso é muito importante, hein, que vocês estão ouvindo. Importantíssimo. Muito importante isso, porque pode voltar à declaração do imposto de renda, não é, doutora? Não, o problema é, por exemplo, você deixar para a última semana, entendeu? E você querer colocar o seu filho, que é menor de 8 anos, não tem CPF, você não vai conseguir lançar ele como dependente. Claro que você tem a opção da retificação futura, tem, mas de início você não consegue declarar ele, porque você tem a necessidade de ter o número de CPF. Você vai ter que ir no Correio ou no Banco do Brasil e fazer o pedido do CPF da criança. Já que estamos com esses, se dando esses fatos aí, e quais são os erros mais comuns que tem na declaração de imposto de renda, doutora? Então, erros mais comuns, omissões de rendimento. Omissão? Omissão. Ele esquece, como eu falei para o senhor anteriormente, ele esquece que ele trabalhou um mês numa empresa, ele lança só o último emprego, ele não lança o aluguel, ele não lança um outro rendimento tributável. Uma situação que é muito comum também, são pessoas que dão baixa em VGBL ou PGBL e esquecem de pegar o informe quando não vem no extrato do banco, e isso é declarado. Então, ele esquece de pegar aquela informação no extrato do banco e colocar como rendimento tributável. também dá, entendeu? E isso, além do que, também divergências com deduções, entendeu? Dependentes, a pessoa coloca dependentes que não são passíveis de dependência. Por exemplo, irmão, netos e filhos maiores de 24 anos que não cursam a faculdade, né? Que já estão formados, irmãos e netos, se você não tem guarda judicial, você não pode declarar como dependente. Então, tem que ter a guarda judicial. Algumas pessoas colocam e aí dá pendência, vai dar malha fina, vai ter esse problema. Deduções com educação, outro problema que é muito comum e não tem limite, é uma das questões que a receita pega muito no cruzamento, por isso, atenção contribuinte, peguem os seus extratos do seu plano de saúde na hora de lançar, lancem direitinho, porque como não existe limite de dedução na questão da saúde, então é muito complicado. Às vezes, o contribuinte, ah, eu gastei mais ou menos no médico, fui no dentista, paguei 5 mil, mas eu não tenho recibo. Tem que ter o recibo. Lancem apenas o que vocês tiverem em recibo, entendeu? Perfeito. E qual o prazo que o contribuinte tem para entregar a declaração e as consequências caso não entregue a trase? Então, isso também é bem complicadinho, porque esse ano, excepcionalmente, o envio da declaração, ele começou dia 7 de março de 2019, dia 7 de março de 2019, e ele vai até dia 30 de 4 de 2019, esse é o prazo regular. Qual a importância disso? Durante este período, se você colocar todas as informações direitinhas, você tem a possibilidade de escolher qual o melhor formulário, se é uma simplificada ou uma completa, para que você pague menos impostos. Ao passar do prazo, numa retificação, no caso de uma retificação, você já não consegue mudar o formulário. Então, você omitiu uma renda, fez a opção pela simplificada. Aí, quando você colocar essa renda que você esqueceu, você for colocar, às vezes o imposto na simplificada vai ficar maior do que seria na completa. Então, essa é a situação. Agora, perdi o prazo, doutora. O que eu faço? E agora? Então, você vai pagar uma multa de R$165,74 mínima, entendeu? Podendo chegar até 20% do valor do imposto devido, que é 1% ao mês. E vai ser muito alto, né? É, então, se você tem imposto devido, eles vão calcular até 20%. Então, se você calculou, atrasou um mês, é 1%. Dois meses, então, aí é mais um. Então, até o limite de 20% do imposto devido, sendo que o valor mínimo é R$165,74. Tá. Como os contribuintes que estão assistindo a gente agora, vendo toda a sua explanação, podem assistir e entrar em contato contigo? Olha, eu vou deixar o meu telefone com a produção do programa. Então, quem tiver interesse de tirar alguma dúvida, tem aí o e-mail na tarde do programa. Ele já está constando. Está disponível. E nós temos aí o telefone, eu vou deixar disponível com vocês. Ele entra em contato com a produção, a produção repassa. Sibeli, o que mais você recomenda ao contribuinte? De repente, tenha passado a nossa entrevista aqui. Atenção. Atenção. Atenção e brevidade. Seja breve. Não deixe para a última hora. Entendeu? Nós somos brasileiros, conhecemos nossos costumes. O brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora. Não deixe. Primeiro, porque nós dependemos de um sistema. Nós dependemos de uma internet. Então, digamos que tem algum problema na internet, você vai derrubar o sinal da internet. Não vai conseguir o envio, vai pagar multa. Entendeu? Então, assim, vá o mais rápido possível. Procure um profissional. Quem tem, assim, a destreza para fazer, já está acostumado, vai fazer sozinho. Presta bem atenção no preenchimento para não errar os campos, não errar os fatos. E quem não tem essa habilidade, procura um profissional capacitado para que ele possa preencher os dados nos lugares certos, com as informações corretas, para evitar aí uma dor de cabeça que seria a malha fina. Entendeu? E principalmente o atraso. O barato sai caro, né? Sai muito caro. Não é à toa que a Receita Federal é chamada de leão. Agora, me explica uma coisa que me surgiu agora na cabeça aqui, eu queria perguntar para ti. Pode perguntar. A pessoa que tiver uma enfermidade, um deficiente físico, uma pessoa que está inconsciente, né? Essa pessoa também vai ter que fazer a declaração de imposto de renda? Depende se ela se enquadra nas questões da obrigatoriedade. Se ela tem um patrimônio acima de R$300 mil, ela tem uma atividade rural acima de R$142 mil e uns quebradinhos, é R$142 mil. Se você teve um rendimento superior na atividade rural, você tem que declarar. Se você tem um rendimento acima de R$28 mil, R$558 mil e uns quebradinhos, é R$142 mil e uns quebradinhos. A minha pergunta é porque, de repente, o empresário, por exemplo, deixa de fazer, chega 15 dias antes do encerramento, ele tem um AVC. Ou tem um infarto e fica na UTI. Como é que fica? Tem que fazer. Tem que fazer. A família tem que fazer, tem que juntar a documentação, tem que fazer. Mas não vai assinatura dele no... Não, 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 não. Não é declarada por certificação digital. Então tem que ter obrigatoriedade de fazer. Do envio. A responsabilidade das informações é do declarante, do declarante, ou seja, do contribuinte. Então todas as informações que são embutidas nesse formulário, tanto que não há necessidade, qualquer pessoa pode fazer. Você baixa o programa na internet e você mesmo pode fazer. O problema maior são as consequências dos seus erros lá na frente. Perfeito. Por isso que eu indico você contratar um profissional qualificado pra isso. Mas, se você tem capacidade de fazer, acha que consegue preencher, que tem o domínio dessa situação, você faz, não tem problema. A responsabilidade daquelas informações é sua declarante contribuinte. Entendeu? Eu só sou um instrumento que estou abastecendo o sistema com a informação que você me passa. Por isso que é importante o contribuinte fazer uma pastinha já durante o ano. Vai juntando todos os ex-social da empregada, já vai juntando. Paguei o convênio médico, já junta lá na pastinha. Entendeu? A escola da criança. Se você não quer chegar no contador com aquela pasta gigantesca, peça à escola que dê uma declaração de quitação. Entendeu? Que aí, com o CNPJ carimbado, assinado, tem validade. Outro questionamento agora já, fora das perguntas jornalísticas e mais as particularidades que a gente vê no dia a dia. Ah, eu tenho um detalhe interessante também. Então, eu quero perguntar isso. Quando o contribuinte deixa de prestar, declarar o imposto de renda, existe limite de idade? 70 anos, 75, 80 anos? Nunca. Nunca? Nunca. Caramba! Só quando morre. Ou ele vira isento. Ou ele vira isento. Vamos lá. Entra nas condições. Qual que você lembrou? Você falou que lembrou? Então, pessoal, é muito importante vocês tomarem contato, ou melhor, cuidado com pensão alimentícia. Só pode declarar a pensão alimentícia como dedução quem tiver a homologação, que seria judicial ou a do cartório. Perfeito. Entendeu? Essa é a do cartório. Perfeito. Então, tem que ter essa homologação, esse acordo. Ah, mas eu pago na informalidade, eu sou Uber, eu pago lá a minha... Eu resolvi declarar, porque eu quero ter uma declaração, e eu resolvi declarar a pensão que eu pago para minhas mulheres. Mas eu não tenho nada formalizado. Não pode. É, bom. Sibeli, muito obrigado pela sua presença, o seu e-mail já está aí mostrando embaixo da sua atividade como contadora. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Foi esclarecedora, com certeza, o pessoal vai estar ciente. Ah, tá joia. Obrigada. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Dessa forma, encerramos o meu, seu, nosso programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o mestre do universo assim nos permitir. Tchau. Tchim, tchim.